tudo bom pessoal quinta-feira são sete da manhã eu cheguei no escritório e tem hoje mais de 20 mensagens eu olhei no meu computador aqui tem tem mais de 20 mensagens de pessoas perguntando pra mim se elas podem embarcar para os estados unidos alguns deles disseram que assistiram alguns vídeos eu não sei de quem porque eles também não mencionaram dizendo que o travel ban para brasileiros entrarem nos estados unidos seria retirado no dia 26 de janeiro e que a partir desse momento bastava que essas pessoas comprovassem que elas já tinham se recuperado do covid e ou que elas já tinham tomado a vacina e que elas poderiam entrar livremente nos estados unidos não foi absolutamente nada disso que aconteceu é esse é o é o essa é a questão que eu falo sempre né às vezes as pessoas se empolga um pouco com a notícia elas não tentam ler elas não tentam elas não tentam entender o que estava acontecendo ali e aí acabam publicando é querendo soltar a notícia de primeira mão em troca de views likes e seguidores e esse tipo de coisa que é um perigo né duas pessoas nesses e-mails falaram para mim não a gente já tá vendo passagem aqui realmente a gente pode entrar só queria confirmar com você não não é bem assim não foi nada disso que aconteceu tá o cdc que é o centro de controle de doenças dos estados unidos ele publicou na terça-feira uma uma nova norma que entra em vigor no dia 26 agora de janeiro a partir do dia 26 ela já está valendo ou seja antes ela não está valendo onde todos os viajantes internacionais sejam eles americanos ou não eles precisam comprovar que já tomaram a vacina que já se recuperaram da doença levantamento quando a contaminação é e alguns outros requisitos eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo é um artigo da usa e today que eles fazem em forma de pergunta e de resposta que fica muito 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 fácil para vocês entenderem como funciona né existe inclusive algumas exceções e eu acho que as pessoas deveriam ler e se interar um pouco mais antes de tomar em algum tipo de decisão tá inclusive as pessoas a partir do dia 26 inclusive as pessoas que estão querendo quarentenar no méxico que é o que muita gente está fazendo sai do brasil vai pro méxico fica 14 15 dias aí vem para os estados unidos é vai ser obrigado a comprovar da mesma forma né que essa pessoa já tomou a vacina ou que ela está vacinada que ela não está contaminada e vai ser responsabilidade da a empresa aérea tirar a temperatura dessa pessoa e fazer um check-up obviamente um check-up superficial não vai ter como ela tem um médico especialista um virologista ali para fazer uma série de exames mas ela vai fazer ali alguns exames primários né alguns exames assim simples superficiais para constatar se essa pessoa não tem nenhum tipo de sintoma realmente de contaminação então é esta a realidade não tem nada de retirada de travel ban mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que pode ser positivo vocês lembram lá atrás que eu disse que quando houvesse a retirada do travel ban não viria de uma vez não seria assim simplesmente ó agora pode entrar todo mundo eles fariam algo gradativo e se vocês forem olhar os meus vídeos eu falo que quando viesse essa ordem ela ela não viria é direta ela via indireta que é o que está acontecendo aqui então a gente está vendo um o cdc que é uma ordem indireta né não é o órgão que expediu o travel ban é vocês vão ver que eles estão começando a criar artifícios de proteção para que se retire efetivamente o travel ban de vários outros países não só do brasil tá então eu acho que esse é o primeiro indício de que as coisas vão começar a voltar ao normal de que as coisas vão se normalizar acredito que depois desse período de teste agora vai começar agora semana que vem depois desse período aqui a gente vai ter aí um tempinho de ajuste nesse tempinho que deve ser curto de ajuste é o tempo das pessoas terem muitos vacinados eu acho que isso vai estimular sim que as pessoas se vacinem vai estimular sim que as pessoas se precavenham precavenham exatamente é e vão vai estimular sim que as pessoas busquem aí a documentação necessária para que elas possam ter livre acesso viagem e tranquilo pelo mundo e obviamente não espalhar mais essa essa pandemia do que já foi espalhada nesses tempos certo vou deixar isso aqui para vocês lerem aqui embaixo tá no formato super simples de perguntas e respostas eu tentei achar o mais simples possível achei esse aqui daí o esse de onde eles colocam de uma forma muito simples vocês vão poder entender não tem nada de retirada de travel ban por enquanto mas eu enxergo isso aqui como um primeiro passo para que isso aconteça num curto período de tempo aí talvez em fevereiro a gente deve ter uma notícia positiva nesse sentido de retirada das restrições e o livre acesso das pessoas dia 20 pai então após dizer que ele vai retirar muitas das ordens presidenciais muitas das restrições que donald trump colocou não acho que ele vai conseguir fazer isso do dia para a noite não acho que ele vai conseguir fazer isso nem é no primeiro mês como ele mesmo diz que que vai fazer assim que ele entrar na no poder em 30 dias ele vai colocar muita coisa em ordem não acho que essa muita coisa faça parte disso mas já é um excelente caminho é um excelente sinal quem quiser se preparar ou nesse sentido tá aí uma grande oportunidade para você pensar na possibilidade da vacina tá bom grande abraço fiquem com deus ótima quinta-feira para todo mundo um ótimo dia para vocês também vídeo excepcional pela manhã mas era importante trazer aqui pra vocês com as pessoas se acalmar e entender o que estava acontecendo brigado